Bom dia, gente! Começando o vlog de quarta-feira e quinta-feira. Bom, como se você não viu o vlog passado, gente, essa semana é a semana da minha formatura. Tô tentando postar em mais ou menos tempo real, mas é meio difícil. Mas, enfim, essa semana é sexta-feira, dia 27, sábado, dia 28 de janeiro é a minha formatura, como eu já falei no vlog passado. Se você não assistiu o vlog passado, vá assistir antes de começar a assistir esse pra vocês entenderem tudo, tá? Bom, como eu falei no vlog passado, eu acordei dolorida. Mas não é aquele dolorido que eu não consigo andar e que tudo dói. É só um dolorido tipo de, sabe? Porque eu fiz muita birominal, fiz muito agachamento, então eu tomei doloridinha. Como sempre, vou tomar o meio limão espremido, cortar meu limãozinho, água gelada. Vou comer duas fatias de pão integral com queijo e requeijão light. Só que daí eu vou fazer na, sabe, de fazer tipo misto quente? Vou fazer isso. Eu tô acordada faz um tempasso que eu tô editando vídeo, quer dizer, eu editei o vlog, inclusive, porque hoje é quarta-feira, eu quero postar o vlog quinta. O que eu resolvi fazer? Eu vou testar minha maquiagem de novo. Se você não entendeu por que eu vou testar minha maquiagem, hoje em dia eu olho assim, é mania. O copo sempre tá limpo, acho que vocês já perceberam em vários vlogs meus, eu olho no copo. Bom, no meu Maquia e Fala da semana passada que eu postei, eu mostrei que no primeiro dia eu que vou fazer a minha maquiagem, eu estava testando uma maquiagem. E ficou horrível. Muitas, muitas de vocês me deram várias, várias, várias ideias. E eu amei, eu tô muito ansiosa. Então, vou fazer as ideias que vocês me falaram. E eu resolvi fazer live, ou seja, enquanto eu estiver me maquiando, testando, eu vou fazer live, que daí vocês conseguem ver também. Eu não sei como funciona, eu acho que eu vou fazer live do Instagram. Eu vou fazer live, que daí vocês conseguem ver, que daí vocês conseguem ver. E, gente, hoje é o dia que vai ter menos coisas relacionadas à formatura, porque hoje eu vou tirar o dia pra trabalhar mesmo, porque os outros dias eu nem trabalhei tanto. Tô gravando vídeos e tirando fotos de umas coisas, gente, muito, 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 muito legais, que eu vou postar no Facebook e no Instagram. Então, eu me sigo nessas redes sociais. O Instagram é Maco2Afe com 2E Barbosa. E o Facebook é Maco1Afe com 2E Barbosa, que vai vir muita novidade, muito legal mesmo. Então, me sigam nessas redes sociais. Então, eu tô basicamente trabalhando, gente. Já gravei, ó. E, gente, tenho algumas fotos, já tô tirando várias fotos, fazendo algumas coisas super legais. Mas hoje o que eu tava pensando era escolher o que eu vou usar de acessório. Em relação a brinco, a minha amiga vai tirar uma... Ela tem vários brincos maravilhosos. Ela vai tirar foto e vai me mandar pra eu escolher que ela vai me emprestar. Colar eu tenho. Eu só vou usar colar em um dia, porque no outro meu vestido, gente, já tem muita informação. Não dá pra usar colar. Cheguei, assim. Aí, pulseira vai ser da Vivara. E, botão, o que eu vou separar? Colar e anéis. Quando eu for separar, eu mostro pra vocês. Ó, gente, eu recebi essa máscara, né? Que é aquelas máscaras pretas de tirar cravo, sabe? Que você vai puxando e o cravo vai saindo. Ontem eu dei uma testadinha bem rápida e realmente saiu. Então, hoje eu passei na zona T. Eu já vou mostrar pra vocês como tá. Aí eu vou esperar secar e daí eu tiro o cravo. Quando eu testei... Ó, gente, eu passei. Quando eu testei, eu não consegui mostrar na câmera os cravinhos, porque eu não focava. Vou tentar focar hoje, mas não sei se vai dar certo. Mas tô passando pra sair os cravinhos do rosto. Gente, meu amor, minha mãe não fez... É... Gente, eu ponho muito feijão, né? Mas tudo bem. É... Tô comendo abobrinha, a face e um ovo. Olha esse meu amor. Gente, tô muito chateada. Acabei de descobrir aqui no Instagram Que assim que eu sair da ao vivo, ele não vai ficar, tipo, ao vivo, hein? Ele não vai ficar que nem do Facebook fica, ou do Google... Do Facebook não sei, desculpa. Mas que nem do YouTube fica, tipo, no canal. Ele não fica no Instagram. Ou seja, vocês não vão conseguir ver. Mas, ó, vou mostrar pra vocês o bastidor. Ele já separei os produtinhos que eu vou usar. E já sei daqui a pouco. Na verdade, são 15 pras 3. Mas eu sou muito pontual. Então, eu quero ver mais ou menos como funciona. Ah, esqueci de pôr do microfone. Eu vou falar mais alto. Coloquei luz aqui pra ficar uma iluminação ok. Isso aqui tá muito na minha cara. Deixa eu pôr mais pra lá. Ó, pra você, pra você. Deixa eu contar aqui a iluminação. Aí tem a outra. Uma gambiarra aqui que eu fiz com o meu crof. E é isso aí, gente. Eu vou morrer de calúnia, tudo bem. Gente, essa sobrancelha é bafo. Gente, arrazei. Ficou muito legal a live. A live, sei lá, ao vivo. Sei lá como que fala. Ficou muito, muito, muito legal. Eu amei. Vocês amaram a minha maquiagem. Nem parece aquela pessoa... Eu caguei só aqui, gente. Ó, eu coloquei os cílios muito perto da raiz. Aí não colou direito. Mas a maquiagem ficou mara. Eu amei, tô apaixonada. Vou aproveitar e vou gravar vídeos com ela, né? Aproveitar que eu tô maquiada bonita. Eu vou gravar vídeos. Mas eu tô muito feliz, muito mesmo. Tô sem microfone, então vou tentar gritar pro volume não ficar baixo. Gente, eu tô apaixonada pela minha maquiagem. Eu não quero tirar ela pra ir na zumba. E eu preciso tirar. Espero que ela fique bonita assim também no dia que eu for fazer, né? Na sexta. Tô nervosa. Eu acho que eu não vou conseguir fazer um Get Ready With Me conversando com vocês. Porque na hora eu gosto de ficar em silêncio, quietinha, sabe? Pode ser que eu grava e faça um soquinho estilo filminho. Não sei ainda. Quer dizer, eu vou fazer porque eu sei que vocês vão querer. Mas não vai ser falado porque eu preciso de silêncio. Mas eu amei, gente. Sério. Amei muito a maquiagem. Muito obrigada por todo mundo aqui me deu ideias. Porque vocês que me falaram pra eu não fazer isso, não esfumar com preto, esfumar com marrom. Então, lá também, no dia que eu fiz o... Hoje, né? Que eu acabei de fazer a transmissão ao vivo. Muitas de vocês me deram várias dicas. Tanto de passar a mão. Então, tipo assim, essa maquiagem foi nossa, sabe? A gente que fez. Então, eu quero agradecer de coração mesmo. Porque vocês me ajudaram muito. Eu tô muito apaixonada por essa maquiagem. Eu tô gastando ela porque eu não quero tirar. Gente, tô apaixonada. Não quero tirar essa maquiagem. Será que eu vou mexer louca se eu ir na zumba com ela? Ai, tô amando a maquiagem. Então, gente. Eu fiquei tão, tipo, de gravar vídeo, não sei o que, antes que eu lá, que eu acabei totalmente de comer nada. Mas eu não mostrei pra vocês. Mas umas duas horas da tarde eu comi de novo um pedaço daquela torta da minha mãe de banana. Então, umas seis horas, seis e meia. Um pouquinho antes de eu ir pra zumba, eu vou comer uma maçã, alguma fruta que tiver lá na geladeira. Enfim, na cozinha. Aí, só pra ir pra zumba de estômago vazio. Mas, na verdade, eu nem tô querendo tirar essa maquiagem. Mas eu já tô tão cansada. Eu já gravei uns três vídeos. Eu não aguento mais gravar vídeo, sabe? Então, eu vou deixar essa maquiagem. Eu vou curtir ela. Até a hora de tirar ela e ir pra zumba. Que ninguém merece eu ir assim, né? Quer dizer, eu não sei se eu teria coragem de ir assim. Acho que as pessoas iam me achar louca, né? Tipo, em plena quarta-feira eu aparecer assim pra fazer zumba. É, iam me achar louca. Então, gente, hoje não teve muito o que mostrar do meu dia a dia. E como eu falei pra vocês, eu só quero mostrar realmente coisas que eu fui fazer da formatura. Ah, tem uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Já mostro. Eu aproveitei que como eu gravei essa maquiagem, eu já deixei tudo separado em cima da minha penteadeira. As maquiagens que eu vou usar na sexta-feira. Então, eu vou mostrar pra vocês. Gente, tô decidindo o brinco. Ó, eu gostei bastante desse. Que eu acho que ele ficou bonito com a maquiagem e ele dá um destaque. Se bem que a maquiagem já tá chamando bastante atenção, né? Então, eu gostei bastante dele. É que como eu falei pra vocês, gente, o meu cabelo vai ser uma escova simples e o vestido vai ser um preto simples. Então, eu quero dar um cheguei em alguma coisa, sabe? Na maquiagem, já tá cheguei esse brinco. Eu amei ele. Eu achei que ficou legal. Achei bem bonito. Aí, eu vou tacar minha pulseira da Vivara. Ah, e o colar. Então, só que o problema que tá com esse brincão, o colar tem que ser um colar simples aí, né? Ai, gente, eu tô muito ruim de combinar acessório. Eu vou até mostrar pra vocês os meus acessórios. Eu não tenho quase nada. Inclusive, isso aqui é da minha mãe, ó. Eu, novamente, esqueci o microfone, gente. Ó, essa caixa maravilhosa que a minha mãe que fez. Ó o que eu tenho de acessório. Eu tenho esse brinco. Esse colar que eu roubei da minha mãe. Tipo, nem meu, é. Deixa eu mostrar os colares que eu tenho. Tenho este. Tenho esse. Esse. E esse. Só que o meu medo é que se eu usar algum desses colares, não fica muito. Porque eu já tô achando muito a maquiagem e o brinco. Já tô achando, tipo, too much, sabe? O anel eu vou usar esse daqui, ó. Já decidi. O anel vai ser esse daqui. Minha pulseira da Vivara e esse anel. Perdi cagar tudo. Tenho esse. Aí aqui desse lado é o anel de Falande. Ah, pro dia do baile, eu vou com esse. O segundo dia, eu vou pôr esse que é de Falande também. Então, esse. Nem vou pôr a Nerd Falande no primeiro dia. Ó, gente. Eu só tenho isso, ó. Brincos de pérolas. Brinco pequenininho. Eu não tenho muito acessório, ó. Tenho esse colarzinho fofinho. Ó. Tenho dois relógios. Relógios. Nem gosto de brinco. Escapulário. Escapulário. Mais brinco pequeno. Eu não tenho muito acessório, gente. Esse brinco que eu tô da minha mãe, né? Então, eu não sei qual. Na verdade, eu tô até com medo de ficar muito já esse brincão e esse... Essa maquiagem. Inclusive, eu já separei pro segundo dia. Porque o meu vestido, gente, ele é cheio de bordadinho, essas perolinhas, sabe? Então, como ele já tá em muita pérola, eu quero deixar, tipo, o foco total pro vestido e maquiagem e acessório, assim, ser os mais sutis possíveis. Por isso que de acessório eu vou com esse brinquinho delicadinho, vou com a piscina da Vivara e com esse anelzinho de coroa, que eu quero deixar esse taque todo pro vestido e pro olho. Eu só separei as coisas de olho, tá? As coisas de pele eu vou separar na sexta-feira mesmo. Então, vai ser esse bronco que eu vou usar mesmo, essas paletas que eu vou usar, a cola pra cílios que eu vou usar, esse pó que eu vou usar pra fazer de... uma camada de pó embaixo, mas não vai ser o pó que eu vou usar. O batom, o jumbo da NYX, rima, o delineador... Ai, que saco esse barulho da minha mãe! Glimper que eu derrubei tudo. Outro coisinho aqui. Então, eu já deixei separado as maquiagens que eu vou usar, depois eu só preciso separar as coisas de rosto. Tô quase pronta, só falta por tênis depois. E tô comendo macia. Gente, olha isso. Não tô gravando vídeo. Minha mãe, a gente... A minha mãe, ela é assim, ó. A gente não pode falar com ninguém que ela acha que é com ela. Às vezes, tá eu, meu namorado, conversando, ela fica... Quê? E não é, não é. Não tô com ela. Aí, agora eu fui começar o vídeo e ela... Ai, não consegui. Gente, eu tô sem tanta dor de funcionar, que eu tô sem forças. Bom, voltei da zumba. Vou tomar banho. E, gente, eu lembrei que eu preciso matizar o cabelo. E vou fazer isso agora. Nossa, tô linda, né? Vou mostrar meu matizador pra vocês. E vou matizar ele. Ó, gente, esse é o meu matizador. Eu gostei de misturar com ele junto com o condicionador. Aí, eu passo no cabelo e posso deixar por mais tempo. E não fica roxo. Já amei. Vou fazer isso, tá? Vou tomar banho aqui, que já são 8 horas. Eu gosto de dormir cedo. Então, até secar meu cabelo, né? Vou ter que secar com o secador, provavelmente. Então, vamos lá. Gente, tomei banho. Não demorei horrores. Aproveitei, lavei os pincéis que eu vou usar. Então, eles estão todos limpinhos. Não tem problema. Não tem risco de sujar a maquiagem na hora de fazer. Bom dia, quinta-feira. Gente, vocês estão entendendo que a minha formatura é amanhã? Como o tempo passa rápido. 9 horas eu vou fazer minha unha. Eu e minha mãe, a gente vai fazer o pé e a mão. Eu decidi fazer francesinha porque eu, como eu já falei pra vocês 800 vezes, né? Eu quero tomar atenção totalmente no primeiro dia pra maquiagem e acessório. E no segundo dia pro vestido e maquiagem. Então, as unhas tinham que ser mais básicas possível. Tipo, eu não queria passar vermelho. Gente, eu peguei um bode de vermelho. Eu não sei porquê. Eu acho que quando eu trabalhava lá no hotel, eu só podia passar vermelho e branco. E eu passava muito vermelho. Eu acho que eu peguei raiva. Sei lá. Eu não quero usar. Olha que bonito aqui, ó. Né? Eu sabia que isso podia acontecer. Porque sempre tem que acontecer. Aparecer alguma espinha, alguma coisa. No dia ou antes do dia, né? Mas, enfim. Vou fazer francesinha. Porque, assim, ou eu ia fazer francesinha ou eu ia passar preto. Só que preto já é meu vestido, sabe? Então, eu falei, ah, vou fazer francesinha mesmo. Tá tudo certo. E também depois eu vou buscar o meu vestido já hoje mesmo. Quero passar argila branca hoje no rosto. O pior é que eu tenho médico a tarde inteira, gente. Hoje meu dia vai estar bem corrido. Porque agora de manhã eu vou praticamente ficar fazendo unha e buscar o vestido. E daí eu vou ver se eu preciso arranjar o que tem pra passar argila branca na cara. Aí depois eu vou no médico. Tenho várias coisas. Mas da formatura. Eu só vou mostrar as coisas da formatura, né? A vá. Então é isso, gente. Vou tomar meu cafezinho da manhã. Que vai ser o mesmo de ontem. Que eu gostei do meu café de ontem. E aí Gente, ó. Peguei o meu vestido. Já almocei. Agora eu sou meio de 40. Já fiz minhas unhas. Fiz pé. Eu ia fazer francesinha no pé, gente. Mas eu lembrei que francesinha no pé sai muito rápido, sabe? Tipo, a pontinha. E daí como eu fico uns 15 dias com o mesmo esmalte. Eu achei melhor fazer isso ao branquinho mesmo. Nossa, gente. Que raiva. De novo eu gravando vídeo com capinha. Eu coloquei o microfone com a capinha e ela não pega. Tem que ser sem capinha. Mas enfim. Tô cansada. Acabei de almoçar, né? Agora são uma hora da tarde. Eu vou começar a editar o vídeo do vlog, né? Porque eu quero postar ele amanhã já. Sabe? Deixar bem tempo real pra vocês. Então, vou ter que editar hoje. Deixar tudo pronto pra hoje. Pra eu conseguir mandar pra Gabi. Pra Gabi fazer a capa pra mim. Porque não sou eu que faz a sua capa. Eu não sei fazer capa. Enfim. E o pior é que eu tenho muita coisa pra fazer. Eu tenho que ver maquiagem que eu vou fazer na minha mãe. Separar maquiagem que eu vou levar pra minha mãe. Tanto fazer na sexta, tanto no sábado. Arrumar mala. Tenho também que... Ver os cílios puxos da minha mãe. Ai, gente. Tem muita coisa. Porque amanhã... Não vai dar tempo de fazer nada. Amanhã é só descansar. E... Arrumar cabelos. Maquiar e etc. Porque amanhã vai ser bem, bem, bem corrido. Tô achando que nem vai dar tempo de fazer Get Your Earth Me. Mas vlog eu vou fazer. Gente, esses dois são os perfumes que eu vou usar. Na minha formatura. Esse aqui, gente. Não tem quase nada. Sério. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui. Ah, não sei se dá pra ver. Ó. Ele não tem quase nada. Mas ele é tão forte que dá certinho pra usar um dia. Aí é aqui. E esse daqui que tem... Até que tem bastantinho. Dá pra usar alguns dias esse. E eu vou encaixar tudo aqui, ó. Com medo de quebrar, né? Gente, uma coisa bem importante que eu vou levar esse esmalte branco puríssimo aqui. Porque eu fiz françazinha. E isso aqui pra sair é muito fácil. Então eu vou levar esse esmalte pra que sair, sei lá. Eu possa passar em cima pra ficar bonitinho. E agora do sarocaba. Já fui levar uma encomendinha pra uma menina que comprou um pincel aqui de boituro. Juliana, ela chama. Fui pegar alguns fordoutinhos que eu recebi de uma lozinha. E, gente, eu fui ver os comentários do meu vídeo de vlog. E uma coisa que eu quero falar. Como existe gente chata pra cacete. Desculpa o palavreado. Mas como tem gente chata. Gente, é minha vontade de sair dando coice nas pessoas, né? Tem gente que eu respondo. Mas tem gente que não. Tem gente que eu removo o comentário. Teve gente que já criticou o microfone. Gente, o que que a pessoa ganha? Sabe, a gente tá... Eu tô usando o microfone pra ser uma coisa mais legal. Melhor pro canal. Aí a pessoa fala. Ai, ficou péssimo. Porque o som eu não gostei. Porque eu não sei o que lá. Ai, gente. Gente, é mais amor. Pra gente encher o saco, sabe? Se você não tem o que fazer, vai lavar a louça. Não vai ficar enchendo o meu saco, não. Ai, me irritei aqui agora. Outra coisa. A gente fala muito de mexer no meu cabelo. Gente, eu juro por Deus que tá no céu. Que eu não reparo que eu mexo no meu cabelo. Tanto de assistir vídeo de eu mexer no cabelo. Tipo assim, eu não reparo que eu tô mexendo no meu cabelo tanto. Outra coisa. Eu falo muito, gente. Eu falando aqui com vocês, eu nem percebo. Só depois que eu vejo no vídeo. Eu tento cortar vários, gente, que eu falo. Mas o cabelo é uma coisa que não dá pra cortar. E é uma coisa minha, sabe? Infelizmente, eu juro que eu não consigo perceber que eu tô mexendo no cabelo toda hora. Não consigo perceber que eu tô mexendo. Quando eu já mexi, eu não fico reparando que eu tô mexendo no meu cabelo. E até, gente, quando eu vejo meus vídeos, eu não reparo nisso, sabe? Eu sei que deve ser uma mania chata. Porque bastante gente reclama que eu mexo muito no cabelo. Que não dá pra assistir o vídeo. Mas tem gente que, pelo amor de Deus, eu vou até ler alguns comentários, ó. Olha como existe comentários e comentários. Teve uma menina que ela foi super fofa. Pediu até beijo no snap. Falou que eu mexo bastante no meu cabelo, que isso atrapalha um pouco. Ó, principalmente, às vezes, de colocar o cabelo em frente ao microfone. Isso ok, gente. É um comentário super construtivo. Vou tomar com mais cuidado de não deixar o cabelo no microfone. Aí teve uma que respondeu assim, ó. Para de mexer nesse bombril. Eu respondi não, tá? Aí teve uma outra que respondeu. E, gente, eu vou remover todos esses comentários. Porque eu não sou obrigada. Não sou obrigada. Enfim, gente, ó. Eu tenho compromisso agora às sete horas. Eu vou tentar arrumar a minha mala aqui. Vou mostrar pra vocês. Mas depois eu vou ter que finalizar esse vídeo. Porque eu preciso subir ele para o YouTube hoje. Ó, gente. Coloquei aqui uma sapatilha. E vou levar esse chinelo também. Mas esse chinelo vai junto comigo. Peguei dois shorts jeans. Peguei uma blusa de calor. Mas eu vou pegar mais uma. E uma de manga comprida. Caso faça frio. Um vestidinho que ele é... Eu postei já uma foto com ele. Já mostrei pra vocês também. Que eu vou na missa depois. É, no domingo. Então, um vestidinho. Um casaquinho. E eu tô, gente. Vocês viram o moletom? Porque eu tô, eu vou com ele também. Então só falta pegar mais uma blusa de calor. Vou finalizar o vlog. É por aqui. Já são seis horas da tarde. E daqui a uma hora eu tenho um compromisso. Que eu não posso falar o que que é. Bom. É, a minha mala já tá praticamente pronta. Na verdade, amanhã eu vou finalizar. Colocar nos equipamentos. De câmera, essas coisas. Maquiagem. Mas aí eu mostro pra vocês um vlog a parte amanhã. Que talvez saia já na segunda-feira. Vou tentar que saia segunda já pra vocês. O vlog de sexta-feira. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. É, um beijo pra vocês. Se inscrevam no canal. Apertem no joinha. A minha formatura é amanhã. Então, é isso aí. Eu vou gravar vlog. O Get Yourself Filme eu vou fazer de tudo. Mas eu não prometo. Mas eu vou fazer de tudo pra gravar. Mas o vlog vai ter. Eu não finalizei. Eu não fiz nada na cara. Porque não deu tempo. Mas. Amanhã eu mostro o resto pra vocês. Um beijo. Um beijo. Obrigado.